Ó, uma pergunta aqui também, Felipe, que é muito frequente, eu ia fazer ela depois, mas eu vou pular aqui, porque eu vi que o Luiz Felipe perguntou, que é peito escavado, eu não sei nem se é esse o nome técnico que chama, né? É aquela pessoa que tem o peito ali um pouco mais fundo, né? Existe um termo em latim, né? Que é o pectus escavato, mas o peito escavado também pode ser utilizado, né? E existem os nomes populares, né? Pejorativos, né? O peito de pombo, né? Pro pectus carinato, né? Eu tenho na minha turma tanto o camarada que é o apelido dele, era o peito de pombo, né? E eu tenho um camarada que inclusive hoje ele é, eu acho que ele é a Forças Especiais, se eu não me engano, que ele tem o peito... Cavadão. Cavadão, então, porra, o cara é fiel, comando é fiel, né? E tem um peito lá fundão, né? Sobra pelo menos a piada, mas eu não faria uma piada dessa com esse cara. Não precisa fazer piada com o cara, não. Mas isso aí pode trazer um problema na inspeção de saúde, Felipe? É, vai depender do grau, né? Porque se for um grau que comprometa a postura, que vem associado, por exemplo, a uma escoliose mais severa, a uma dismetria, né? A uma assimetria... A um problema cardíaco também pode causar. A um problema cardíaco, a um problema das vísceras, né? Então, geralmente, graus leves, né? Não geram problema, mas essa avaliação, né? Ela realmente só pode ser feita por um médico. Show de bola. Tudo depende do grau, né? Que nem o Suzu tá perguntando. Pé plano e tendão de Aquiles encurtado. Reprova? É, essa é uma boa pergunta, né? Eu até conto essa história, que foi uma história que quem me contou foi um professor meu de ortopedia, né? Que entrou no imaginário popular o pé plano como algo incompatível, o pé chato como algo incompatível ao serviço militar, né? E contam, né? Reza a lenda, né? Como a gente gosta de falar, que isso começou na época da guerra de secessão nos Estados Unidos, né? Os americanos, ao lutarem, muitas vezes, brancos contra negros, né? Sul contra norte, onde você tinha mais negros, né? Em determinados pontos geográficos e tudo, como uma forma de discriminação, ela começou a se pegar algumas características físicas e dizê-las incompatíveis ao serviço militar. E isso passou, né? Ficou aí dentro de vários exércitos onde houve segregação racial, porque existe uma tendência maior das populações negras a uma maior elasticidade, né? Que faz com que, às vezes, o pé fique mais espairado, né? Mais achapado. Eu, inclusive, tenho um pé muito plano, né? Só que a legislação, ela é específica. É o pé plano espástico. E pra saber se o pé plano é espástico, tem que ter uma avaliação de um ortopedista. Alguns testes, né? E a depender até mesmo exames complementares, né? Então, o pé plano, flexível, aquele pé chatinho ali, mas que forma curvatura, né? Que não gera maiores problemas, que a pessoa consegue ali fazer tudo, marchar, jogar bola, ser paraquedista, né? Ele não vai gerar problema, né? Agora, pra saber se você se enquadra nisso ou não, no mínimo, uma avaliação com um ortopedista, né? Vale a pena. Ah, e você sabe que durante a formação a gente não perdoa ninguém, né? É, apelido, né? É apelido em todo mundo, cara. É o hobbit. Não tem essa porra. E tem um camarada da minha turma, inclusive, hoje ele é da PE, né? Ele é capitão e ele é da PE. E o cara tem altos custos da PE, acho que ele é perito também. O cara é fodão lá na PE. E ele tem, né? Tinha e deve ter ainda, né? O pé muito chato, né? Muito chato. A gente chamava ele de pé de pato, né? Quando ele tava vindo na ala, era muito engraçado. Mas, pô, o cara fez tudo, né? De infantaria, não lembro dele ter baixado num campo. Fez o PQD, né? Hoje é da PE, então... Curso na água ele levava vantagem. Curso na água ele levava vantagem, né? Porque já tava com o pé de pato. Então, cara, não trazia nenhum tipo de problema, não. Mas tem que ter uma avaliação, como o tenente tá falando aqui. Tá certo? Dá pra ver aí que o politicamente correto reina nos apelidos, né? O pessoal perdoa, ninguém vai sacanear, fica tranquilo. Não, e tem uns apelidos aqui que a gente não pode nem contar, né? É, senão... Mas eu vou ser preso na hora. É, senão o tenente Felipe vai ser preso. Mas tem uns camarada que é muito engraçado. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL